Música Olá meus divos e minhas divas, tudo bem? Hoje eu tenho um produtinho maravilhoso pra indicar pra vocês Não estou sendo patrocinada, quem dera se quiser me patrocinar podem me patrocinar Mas não estou sendo patrocinada não, não estou fazendo propaganda Só é porque tá funcionando pra mim e eu quero mostrar pra vocês se vocês estão com esse problema Gente, vocês sabem, eu cortei meu cabelo, né? E eu sou uma pessoa que eu enjoo rápido das coisas, meu cabelo tava aqui Aí minha amiga no verão, uma amiga minha, Carol Ela virou pra mim e falou de um shampoo que fazia o cabelo crescer E nossa, e dá certo mesmo Meu cabelo daqui já tá aqui, dá pra vocês verem Olha como que ele já tá, já dá pra fazer até rabo Mas eu que tenho mania de usar o aplique mesmo Eu que tenho mania de usar Mas enfim, vamos lá Esse daqui é o shampoo bomba, shampoo e condicionador Ele é da Novelli Mas tem várias marcas, se vocês forem em farmácia, essas coisas assim É só vocês chegarem lá e falarem, ah, eu quero shampoo bomba Pra que serve esse shampoo? Pra fazer o seu cabelo crescer É... E cresce mesmo, gente Olha como que tá, eu comprei no verão e olha o resultado já, entendeu? Até julho eu creio que esteja aqui Aí vou platinar o meu cabelo Aí vocês vão ir a outra história que vocês vão acompanhar a minha mudança Então deixa eu mostrar pra vocês Esse pretinho aqui, ele é o shampoo Tá vendo? Bombe E esse daqui é o condicionador E eu falo pra vocês Vocês têm que usar dois dias por semana Não pode passar disso Tem que ser dois dias por semana Sempre usar dois dias por semana Pro cabelo de vocês crescerem Pra poder dar o resultado Então se vocês querem um cabelo maior Mais divo Balançar e tal Eu falo, recomendo Compre o shampoo bomba Então é isso, meus divos e minhas divas Espero que vocês tenham gostado Deem sugestão de vídeos Fiquem à vontade O canal é meu O canal é de vocês E é isso aí A gente fica por aqui Vocês já sabem o que fazer Se inscrever Dar o joinha Comentar E compartilhar Nas redes sociais Assim a gente chegar A hashtag 10k da Nanda Uhul Um beijo pra vocês Amo vocês demais Tchau 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 Tchau